Cara, vamos lá. A distância agora é de três pontos. É, né? Acho que dois, né? Deixa eu jogar aqui pra não falar a minha ação. Dois? Dois pontos. Dois pontos, é. Dois pontos. Distância de dois pontos. O Fortaleza pode ficar a três pontos, mas tem que tirar quatro, né? Porque teria menos vitória. Não. Cara, empataria em vitória, mas aí o saldo é bem em vitória. Ah, empataria em vitória. É, o saldo é bem abaixo. Isso mesmo. De qualquer forma, precisa de tirar quatro. Cara, eu acho preocupante quando você olha pro Botafogo com o histórico que tem. E aí, mano? Porra, sacanagem de ficar falando histórico do Botafogo, caralho, não sei o que. Irmão, é o que é, tá ligado? É o que é. Até ganhar, até o Botafogo ganhar, vai ter fantasma, vai ter dúvida, vai ter psicológico abalado, vai ter. Vai ter. Isso significa que o Botafogo vai perder pra sempre? Não. Botafogo, eu ainda não sei se eu aposto no Botafogo, mas assim, se eu tiver que apostar, pra mim tá bem aberto, mas se eu tiver que apostar, eu ainda aposto mais no Botafogo, porque eu acho que é um time que joga mais, eu acho que é um time que hoje tem um elenco melhor. Hoje é um... Tem jogadores em fases melhores, por mais que o Veiga esteja voltando a decidir, por mais que o Estevam seja uma pica de asa. Eu ainda acredito mais no Botafogo. Só que, cara, porra, é isso, mano. Você tinha Cuiabá em casa e Galo desfigurado sem torcida na sequência, perdendo de todo mundo. Galo mal. Pô, você faz dois pontos e o Palmeiras tá lá. Três pontos, três pontos, três pontos. Ah, mas o Palmeiras joga mal. É, toma, três pontos. Ah, mas o Bahia foi melhor. Três pontos. Ah, mas caralho foi cagado. Três pontos. Irmão, Cara, eu... A gente já viveu isso, cara. A gente sabe como é que ia secar o Palmeiras. É insuportável. O Palmeiras arruma um jeito de ganhar o jogo, pô. Isso aí, mano. Eu já tive a fase de falar, cara, isso aí é cagado, porque os caras não jogam nada. Daqui a pouco vai parar de ganhar, porque os caras não jogam. E aí não é verdade, mano. Não é verdade. Alguma coisa... Às vezes não tem explicação, tá? Hoje, por exemplo, por que o Palmeiras ganhou o jogo? Eu vou falar, cara, não sei, mano. Era pro Bahia ganhar. O Bahia jogou mais. Mas, irmão, quando acontece toda hora... É demérito meu não saber qual é a explicação disso. Eu não tenho, de fato, a explicação do porquê tantas vezes o Palmeiras consegue ganhar jogando mal. Mas acontece. Acontece. O Flamengo tem essa dificuldade, por exemplo. O Flamengo, normalmente... Não esse Flamengo, mas o Flamengo, assim, de 2019 pra cá. Via de regra, quando o Flamengo joga mal, o Flamengo perde o jogo. O Flamengo não... Dificilmente o Flamengo... Dificilmente. Mas não é padrão o Flamengo jogar mal e ganhar. Então tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Diferente. Caralho, a porrada tá comendo, viado. Tá jambrando? Pô, que isso, cara. Essa finalzinha da Liberta vai ser gostosinha, hein. Qual é o esquema? Caralho! Então, agora tá, tipo, segurança do Botafogo partindo pra cima de uma galera ali que meio que fazendo a segurança do local. Caralho! Caralho, hein? Tem jogador? Tem, né? Caralho, mas... E aí, mané? Alguém sabe? Alguém explicou? Caralho, que parada. Caralho, porrada comendo legal, mané. Então, assim, cara. Eu acho que é natural a gente desconfiar ou pender a balança pra um lado que porra, o Palmeiras... Caralho, a gente liga a televisão e o Palmeiras tá ganhando título, mano. A verdade é essa. Esse time aí, os mesmos caras, tá ligado? O Abel, o Veiga, o Rony, o Dudu, caralho. Esses caras toda hora estão ganhando. E a verdade é, o Botafogo toda hora está deixando escapar. É. Porra, nos últimos 20 anos. Então, cara, é natural que se olhe, assim, quando o Palmeiras chegando e diminuindo a vantagem, chegando na reta final. É natural que se olhe e fale caralho, mano. Tô achando que vai dar Palmeiras. Sim. Mas eu ainda acho que é injusto com esse time do Botafogo tratar assim. Porque o time é bom pra caralho. O time é bom pra caralho. Então, acho que tem que ter calma, tem que ver qual é. O Botafogo tem duas frentes pra ser campeão. Só que, mano, é muito duro. É muito duro tu jogar com o Palmeiras uma final de campeonato brasileiro praticamente na terça e jogar uma final de libertadores no sábado. É duro. É difícil. É difícil pra caralho. E eu acho que esse é o grande trunfo do Palmeiras. É o grande trunfo do Palmeiras. O Palmeiras tá dormindo, acordando e indo dormir de novo pensando no Botafogo pensando no campeonato brasileiro e o Botafogo não vai ter esse luxo. Não vai ter esse luxo. O que chama a atenção do Palmeiras, mano, é que não precisa jogar pra caralho pra ganhar jogo. Isso que é parada impressionante. É insuportável. É que secar o Palmeiras é insuportável. Isso é. Ele pode estar fazendo um joguinho de merda perdendo de 1x0 do nada duas bolinhas paradas virar o jogo 2x1 e show. Mano, moleque, hoje foi sacanagem. Hoje eu tava ali na Champions, né? Aí tava o Vitor Lopes na Rã. Aí, moleque, só dava Bahia, só dava Bahia, só dava Bahia, só dava Bahia, 1x0. Isso, só dava Bahia, só dava Bahia, só dava Bahia, falta. Eu falei, Vitor Lopes, é inacreditável. O Veiga vai fazer o gol e vocês vão ganhar o jogo. E não deu outra, pô. Moleque, é bizarro, moleque. É bizarro, mano. Porra, o Palmeiras não jogou nada. Não, no segundo tempo eu falei, o Abel vai acertar no intervalo. A mesma tônica. Nada, nada, não jogou nada. Bahia, o Biel falando sobre, pô, o Botafogo, caralho, a imagem do Botafogo, o Botafogo, o psicológico do Botafogo. Pô, mano, o Botafogo precisa ajudar, mano. Essas imagens aqui, pô, de porradaria, de caralho, geral revoltado, sei o quê, pô, moleque, te induzem a pensar se, pô, mano, será que os caras estão perdendo a cabeça de novo? Será que vai acontecer de novo? Será? 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 E, pô, mano, pô, na moral, isso não é uma zoação, isso não é uma secação, pô, gente, tô falando na moral, eu acho que o torcedor do Botafogo tem essas dúvidas no fundo do coração, tá ligado? No fundo do coração, porque é o natural, mano. Pô, pra não ficar falando do Botafogo, a galera tem muito essa porra, ah, pô, flamenguista falando do Botafogo. Pô, o Flamengo na Libertadores era assim, pô, era assim. Toda vez que eu olhava pro Flamengo na Libertadores, eu falava, cara, tudo que puder dar errado, vai dar errado com o Flamengo na Libertadores, é bizarro, mano. Então, eu começava a ficar menos confiante e isso, ficava mais pesado no Flamengo na Libertadores e no Maracama, por exemplo. Diferente do Flamengo numa Copa do Brasil, porra, poderia ser um time mais difícil na Copa do Brasil do que na Libertadores. O Flamengo, como um todo, ficava mais confiante na Copa do Brasil do que na Libertadores, porque é trauma, pô. O cara é trauma. E o Botafogo tem isso no geral, pô. A verdade é essa. E a foda, mano, é que, tipo assim, cada vez que o resultado não acontece num jogo acessível, a pressão aumenta. Então, pro próximo jogo, os caras já vão com perna pesada de novo. Tá ligado? Óbvio, pode ganhar e tal, mas assim, e aí se der merda, já vai perna pesada pra Libertadores, que sabe, fudeu no brasileiro, obrigação. Então vai virando a bola de neve, né? Não, tem... Isso aí eu acho um fator importantíssimo, tá? Da merda... Por exemplo, o Palmeiras passar o Botafogo quatro dias antes da final da Libertadores, pesa pra caralho na final da Libertadores. Muito, cara. Muito. Porque vira um bagulho assim, gente, caralho, se a gente perder essa porra, a gente vai ficar sem nada de novo, tá ligado? É desesperador. É desesperador. Mas, enfim, sete pontos ainda dá? Calma aí.